O déficit de vagas em creches públicas do Recife foi o assunto levantado em reunião plenária da Câmara Municipal pelo vereador Alcides Cardoso, líder da oposição. O parlamentar citou números de uma pesquisa do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado divulgou os resultados da Operação Ordenada à Educação Infantil 2023, que avaliou a oferta de vagas em creches em todos os 184 municípios de Pernambuco. De acordo com esses dados, o Recife tem atualmente um déficit de 19,6 mil vagas de creches. Esse trabalho dos auditores do Tribunal de Contas revelou também que a nossa cidade não está nem entre os dez melhores municípios do ranking de cobertura de creches, destinadas às crianças de zero aos três anos. O fato é que, de acordo com o consenso escolar coordenado pelo INEP, e realizado com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação, o Recife tinha, em 2020, 6.363 crianças matriculadas em creches da rede pública. Atualmente, são 7.340, de acordo com o consenso escolar de 2023. Quase nada mudou, a não ser a aprovação, no último dia 27 de junho, nesta casa aqui do José Mariano, com o meu voto favorável do projeto de lei do Executivo, que autoriza a contratação de uma parceria pública-privada, PPP, para construção, gestão, operação, manutenção e manutenção das creches. A proposta tramitou em regime de urgência, e não tivemos nem tempo de nos aprofundar, vereador Eva Moraes, neste debate.